Olá, meu nome é Anderson, eu sou professor de Geografia do Ensino Fundamental. Nós vamos estudar aqui hoje o tema é o continente africano, os aspectos naturais do continente africano. A gente vai falar um pouco do relevo, do clima, dos rios desse continente. Vamos conhecer um pouco dos aspectos naturais da África. É importante fazer a observação de que vocês devem anotar as dúvidas durante esta videoaula. Essas dúvidas vão poder ser tiradas depois nos grupos de WhatsApp, que vocês e os responsáveis vão estar recebendo o convite. Essa videoaula também estará disponível posteriormente aí na plataforma do YouTube. Correto? Então vamos lá. Vamos situar aí o continente africano no mundo. A gente vê aí na porção laranja, aqui do slide, o continente asiático. A gente vê na porção vermelha, a Europa. Nessa porção mais próxima de uma tonalidade rosa, a Oceania. Em azul, a Antártida. Em verde, toda a América. Em amarelo, a África. Então, quando nós vamos falar de África ou o continente africano, estamos nos referindo a esse continente em amarelo. Então, o continente africano ou a África é o terceiro maior continente do mundo, em extensão territorial, em tamanho. A gente tem aí o continente asiático e a América, que são continentes com extensão territorial maior do que a do continente africano. É o segundo continente mais populoso. Ele tem cerca de aproximadamente 800 milhões de habitantes. O primeiro continente mais populoso é a Ásia, principalmente em razão da China e da Índia, que tem mais de um bilhão de habitantes e são países do continente asiático. O continente africano, ele representa 20% da superfície terrestre. Então, de toda a terra do nosso planeta, 20% faz parte da África. A África tem 54 países. Seis países são insulares. O que são países insulares? São países ilhas, né? Vamos olhar aqui no mapa o exemplo de Madagascar e Maurício, que são países insulares. A gente tem também no continente africano, países que são lusófonos. O que são países lusófonos? São países que têm como língua oficial o idioma português, assim como no Brasil. A gente tem aqui no slide a descrição desses países. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É importante a gente fazer uma diferenciação quando a gente vai falar de África, porque às vezes a gente confunde África com África do Sul. Às vezes achamos que estamos falando da mesma coisa, mas não estamos. A África é o continente, é toda essa porção, como a gente viu aqui, a gente pode observar no slide, é esse agrupamento dos 54 países africanos. E a África do Sul, como a gente pode observar aqui no slide, a África do Sul é um país do continente africano, que está inserido nessa área em verde, na porção sul do continente africano. Então, África, continente, África do Sul, país do continente africano. Vamos falar então da posição geográfica do continente africano. A gente tem as linhas imaginárias, que são traçadas para dividir o mundo em hemisfério norte e sul, hemisfério ocidental e oriental, e também os meridianos, que eles são linhas imaginárias que determinam os fusos horários, que ajudam o ser humano a agrupar a divisão dos horários do mundo. Isso explica porque no Brasil é determinada hora, na Itália é outra. Então, é uma forma de organizar os fusos horários. Então, a África, como a gente pode observar aqui no slide, essa linha em vermelho é a linha do Equador. Ela é a latitude zero do planeta. Quando se sobe em direção ao norte, vai se criando numerações positivas, não mais na latitude zero, mas, por exemplo, latitude 20, latitude 45, números positivos. Ao sul, vai se formando outras latitudes, outras linhas imaginárias, que são números negativos. Então, por exemplo, latitude menos 15, latitude menos 20. A mesma questão acontece com o meridiano de Greenwich, que ele também, essa linha azul que corta o continente africano. também em graus, a gente tem à esquerda as numerações negativas, à direita as numerações positivas e ele determina os fusos horários. O meridiano de Greenwich, ele divide o mundo em hemisfério oriental, que é à sua direita, e hemisfério ocidental, à sua esquerda. A linha do Equador divide o mundo em hemisfério norte, que são as porções do planeta que está ao norte do Equador, e hemisfério sul, as porções que estão abaixo, ao sul da linha do Equador. Um encontro do meridiano de Greenwich com a linha do Equador recebe um nome, que é o centro geográfico da superfície terrestre, que fica próximo ao continente africano, aqui no Oceano Atlântico. A gente também tem outras duas linhas imaginárias, que passam sobre o continente africano, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Falando aí da posição geográfica do continente africano, agora nós vamos falar do relevo, que é a oscilação que a gente tem aí da superfície terrestre, determinadas regiões são planas, outras regiões são mais montanhosas. Vamos falar aí do relevo africano. Então o continente africano, ele tem pequenas altitudes, então não é um continente com grandes montanhas, não é uma região muito alta. Essas altitudes, elas são definidas em relação ao nível do mar, então por exemplo, a gente observa aqui no mapa, vamos aqui ver um ponto aqui, o Pico de Camarões, ele está a 4.070 metros acima do nível do mar, é uma região com significativa altitude. A gente observa aqui no mapa que a maior parte do continente africano está em região de baixa altitude, como a gente pode observar na legenda, são as regiões com tonalidade mais claras, um amarelo, um amarelo claro, próximo do laranjado. As regiões mais escuras, sobretudo as regiões que estão aqui na coloração marrom, são as regiões acima de 3.000 metros. Observando todo o continente africano, essas regiões são poucas. A África tem um dos relevos mais baixos do mundo, a altitude média é de 350 metros, isso é uma média, o que não significa, por exemplo, que a gente não tenha depressões, que são regiões que estão abaixo do nível do mar, são regiões negativas, e também não significa que a gente não tenha montanhas com até mesmo mais de 5.000 metros de altitude. O que predomina são as regiões de baixa latitude, não significa que não tenha depressões e montanhas. A gente tem aí o predomínio de planaltos, que é uma definição de regiões de 300 metros de altitude e até 200 metros de altitude. Vamos falar aqui, vamos focar aqui agora no mapa, do relevo da hidrografia, a gente pode observar aqui, na região norte, que é uma região de baixos planaltos, é a região que está o deserto do Saara também, e há nessa região um ponto de depressão, que está a menos 133 metros, então uma região abaixo do nível do mar. Continuando aqui na visualização do mapa, a gente observa a região sul, que é uma região de planaltos, com alguns picos elevados, acima de 3.000 metros. A gente tem aqui essa região mais escura. Vamos falar agora da região leste, que são os locais mais elevados do continente, essa porção em que há uma presença maior, de acordo com a legenda, de uma coloração marrom, que é uma região que tem os principais picos acima de 3.000 metros. e a oeste, que é essa região aqui, que é banhada pelo oceano Atlântico, nós temos altitudes baixas, é uma região de clima quente e úmido, que chove bastante, já já nós vamos ver sobre a vegetação dessa região também, que é influenciada pelo clima. Então, são essas as questões principais aí, do relevo do continente africano. Vamos falar agora sobre a hidrografia. O continente africano é um continente muito pobre, em rios, devido que as extensas áreas de clima árido e semiárido, então são regiões quentes, é um continente que a maior parte dele está em região intertropical, que é entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, são regiões naturalmente mais quentes, e que tem baixa pluviosidade. Boa parte do continente africano também tem uma presença pequena aí de chuvas. Vamos falar aí agora dos principais rios aí do continente africano. Vamos observar aqui, no mapa do continente africano, os principais rios. O principal rio do continente africano é o rio Nilo, certo? Ele atravessa o deserto do Saara e desemboca no mar Mediterrâneo. Ele atravessa toda a região do Saara, que é essa região, e ele desemboca aqui no mar Mediterrâneo. Não se tem um consenso se o rio Nilo é o maior rio do mundo. Existe aí uma polêmica em relação ao rio Amazonas. Dependendo de onde se considera a nascente do rio Nilo, ele é considerado o maior rio do mundo. Outros estudiosos consideram outro ponto da nascente, aí ele se tornaria o segundo rio maior do mundo. E o primeiro, o Amazonas. Continuando aqui, na visualização da hidrografia do continente africano, vamos falar do rio Congo. Como a gente pode observar, onde ele nasce e onde ele deságua. Ele tem um grande volume de água e ele é o rio com maior potencial hidrelétrico da África, ou seja, onde são construídas usinas hidrelétricas para o fornecimento, a criação de energia elétrica. Ele tem uma extensão de 4.700 quilômetros e ele desemboca, ou seja, ele deságua aqui no Oceano Atlântico. Ele é o segundo maior volume de água do mundo e ele possui boa navegabilidade em algumas regiões, ou seja, ele é utilizado também para navegação. O continente, desculpa, o rio com maior volume de água do mundo é o rio Amazonas, que está aí no território brasileiro e até peruano. Continuando aqui na visualização do mapa, nós vamos falar agora sobre o rio Niger, que é esse aqui na porção oeste do continente. Ele nasce próximo ao Oceano Atlântico, ele corre para o interior do continente africano e deságua no Golfo da Guiné. Ele tem 4.160 quilômetros de extensão. Correto? Pessoal, voltando aí então, nós vemos os principais rios, o rio Nilo, o rio Kong e o rio Niger, são os principais rios do continente africano. Nós temos também no continente africano o que se chama de rios temporários. Esses rios, eles surgem no período de pluviosidade, que é um período em que há uma concentração maior de chuvas e esses rios surgem nesses momentos de enchentes. Eles normalmente estão localizados na porção norte do continente africano, que é uma região árida e semiárida, em que se chove pouco. Então, quando chove, surgem esses rios, é a região do deserto do Saara. Com a chegada da seca e o fim da pluviosidade, esses rios simplesmente desaparecem. Vamos falar agora da diversidade climática do continente africano. O continente africano, ele tem uma média climática elevada, então, normalmente é um continente quente em que se faz calor, mas tem algumas exceções. No extremo norte do continente africano e no extremo sul, há a presença de uma temperatura mais branda, mais gelada, em que no período de inverno se faz um pouco mais de frio. E também nos picos das montanhas. Vamos falar aí dos principais fatores climáticos que influenciam na determinação do clima africano. São poucas áreas com altitudes elevadas, ou seja, são poucas regiões com montanhas, com serras, porque quanto mais alta o relevo, quanto mais alto o relevo do continente, é um dos fatores que influenciam na determinação do clima, o que pode tornar o clima na região mais gelada. 80% do continente está na zona intertropical, que é entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, então isso faz com que seja também uma região de clima quente. Agora, nós vamos falar aí dos tipos climáticos, os principais tipos climáticos. Vamos focar aqui no mapa do clima da África. A gente vê o clima equatorial, que é esse clima que está na porção central do continente. É um clima equatorial em que as temperaturas médias estão em torno de 25 graus com pequenas amplitudes térmicas. Amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima. Então, se num dia está previsto 13 graus de temperatura como mínima e 28 graus como máxima, a gente tem aí uma pequena amplitude térmica. Se a gente tivesse, por exemplo, a previsão de 10 graus de mínima e 35 de máxima, a diferença entre essas duas temperaturas é muito grande, teria-se uma grande amplitude térmica. Nós temos depois o clima tropical, que é essa região do mapa aqui, que está verde mais clara. É uma temperatura média acima dos 20 graus, já não é tão quente como na equatorial e normalmente chove mais de mil milímetros por ano. Então, tem uma quantidade de chuva menor do que na região equatorial. A área em vermelho que é equatorial tem uma grande intensidade de chuva. Depois nós temos o clima tropical de altitude, que são invernos bem definidos, então a população, a temperatura é um pouco mais gelada e tem precipitações pouco superiores a das áreas tropicais. Então, chove-se um pouco mais. Depois nós temos aqui o clima semiárido, que ele é a transição entre o clima tropical e o clima árido. Essa região de clima semiárido é uma região também de pouca chuva. Depois nós temos o clima árido ou quente, em que as temperaturas são mais elevadas, fortes amplitudes térmicas, então a temperatura mínima e a máxima tem uma grande diferença entre elas e as médias diárias são em torno de 40 graus e chove-se muito pouco, menos de 500 milímetros por ano. É a região do deserto do Saara, que a gente pode observar aqui no mapa. E nós temos por fim o clima mediterrâneo, em que os verões são quentes e os invernos são secos. É o oposto do que acontece aqui no Brasil, em que o verão é chuvoso e o úmido e o inverno é seco. Os invernos são brandos e são chuvosos. Essa porção que a gente visualiza aqui do continente africano, que é no extremo sul e no extremo norte, bem próximo do continente europeu, do mar mediterrâneo. Pessoal, espero que tenha ficado claro a questão da diversidade climática, os principais climas do